Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu quero ler no mês de agosto. Em julho eu li bastante, eu fiz uma tibia muito grande e ainda teve a maratona literária de inverno, então foram várias leituras. Já já saiu o vídeo das leituras de julho, mas já saiu os dois vlogs da maratona literária se você quiser lá ver os livros que eu li. E vamos começar a falar dos livros. Todo mês eu gosto de ler um memó, e pra esse mês eu escolhi Atla Kugasun Sens, do Jamie Foxx. Talvez você saiba quem ele é, ele é um autor e cantor bem famoso. O subtítulo desse livro é E Outras Coisas Que As Minhas Filhas Me Ensinaram, então talvez isso já dê uma ideia sobre o que livro é, mas a sinopse também diz. Jamie compartilha histórias íntimas e pessoais sobre o amor duro e os valores da moda antiga que aprendeu crescendo na pequena cidade de Terrell, Texas. Seus primeiros dias tentando fazer sucesso em Hollywood, as alegrias e desafios de alcançar o estrelato, e como cada fase de sua vida moldou sua jornada com o pai. Eu vou ler esse livro em inglês. Ele lançou em agosto do ano passado, e eu só vou descobrir que ele existia mês passado, mas agora que eu sei, eu tô bem animada pra ler, e eu acho que vai ser uma boa escolha pra memória desse mês. O próximo livro é Everything For You, da Chloe Liss. Esse é um romance adulto. Eu também vou ler esse em inglês. Eu já mencionei esse livro antes, é o quinto em uma série. Cada livro acompanha um irmão diferente da família Bergman, e eles podem ser lidos individualmente. Esse é um romance aquiliano, e é o primeiro livro queer da série e da autora. Nesse livro a gente segue o Oliver, que é um dos irmãos, e o Gavin. Eles estão no mesmo time de futebol, e eles se odeiam. E é isso que eu sei sobre o livro. É inimigos para mentes, o que eu gosto muito, então eu tô bem animada pra ler. Eu já disse isso antes, mas eu não leio sinopse de livro antes de ler eles, e como esse é o quinto em uma série que eu já gosto, eu não liguei em pegar muita informação sobre. Mas eu passei o mês passado inteiro querendo ler esse livro, mas eu estava com uma tibia muito cheia, então não deu tempo, mas eu tô animada pra fazer isso uma prioridade esse mês. Faz um tempinho que eu já tô querendo pegar um livro de romance, então eu acho que essa vai ser uma boa escolha. O terceiro livro que eu quero ler é Percy Jackson e o Leirão de Raios, do Ricky Riordan. Eu acho que todo mundo já conhece a premissa básica desse livro. Tudo que eu sei da história é o que eu aprendi com os filmes, e eu sei que essa não é uma fonte muito boa de informação. Mas eu sei que o plot principal desse livro é que o Percy descobre ser um semideus, ele vai pra um acampamento com outros semideuses, e ele é acusado de roubar o raio de Zeus. Eu quero ler esse livro porque a série vai lançar em algum momento, e eu quero muito ser a pessoa que fala, sabe, eu li o livro antes de assistir a série. Esse livro é enquanto juvenil, e eu gosto dessa categoria de livro, então eu tô bem animada pra ler Percy Jackson, ainda mais porque envolve mitologia, e eu não sei nada de mitologia, então seria interessante conhecer por aqui. Ele não tem uma cópia, mas eu pretendo ler ele físico, eu quero pegar uma cópia pra achar na biblioteca, então com sorte eu consegui fazer isso. O próximo livro é Les, do Andrew Changweer. Esse livro é sobre um autor de 50 anos que é convidado para o casamento do ex. E ele não quer dizer não pro convite, porque ele não quer parecer que ele tá triste por isso nem nada, mas aí também não quer dizer sim, então o que ele faz é aceitar todos os convites pra conferências ao redor do mundo, pra ele poder estar ocupado naquele dia. Essa premissa parece ser muito boa, e eu acredito que também é um romance. Eu tô querendo ler livros com protagonistas com mais de 40 anos, porque é um negócio que eu não vejo muito, então quando eu escutei falar desse livro, eu fiquei bem interessada. E desculpa se estiver vazando muito barulho. E o próximo livro é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro conta a história de uma menina negra, vivendo nos anos 40, nos Estados Unidos antes da guerra. E a gente segue ela enquanto ela lida com vários problemas raciais, e todas as noites ela reza pra ter olhos azuis, porque desse jeito a vida dela pode ser mais fácil. Eu tô querendo ler esse livro há bastante tempo, e eu comprei uma cópia porque eu acho que eu vou gostar muito. Eu tenho muito interesse em ler as obras da Toni Morrison, e eu acho que esse vai ser um muito bom pra começar. E esses são os livros que eu quero ler no mês de agosto. Não foram muitos livros, foram só cinco no total, eu acredito, mas eu queria ser um pouco mais realista esse mês, porque eu coloquei muitos livros do mês passado. Mas essa lista também inclui os livros da TBR anterior, que eu não consegui ler. Então se eu fiz uma TBR e eu não consegui ler algum livro, ele só automaticamente vai pra TBR do próximo mês também. A não ser que eu tenha abandonado ele. E isso é tudo pro vídeo de hoje. Comenta os livros que você quer ler esse mês, dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você quiser. Meus links vão estar na descrição se você quiser me seguir em mais algum lugar. Eu tenho um Instagram de leitura, onde eu tô sempre atualizando quais livros eu tô dando no momento. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!